E aí, gente? Vocês não estavam esperando, né? Mas sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um... Um café dialético. Isso! Se estiver ouvindo barulho, aí é a máquina de lavar, tá bom? O chiadão aí em volta. Bom, por que eu quis fazer esse café dialético? Essa semana o café está voltando, né? E a gente já volta com dois vídeos. Porque eu acho que esse aqui é muito importante. Na terça-feira eu fiz um vídeo falando sobre questões pessoais. Mas era pra esse vídeo de agora, esse café dialético de agora, sair na terça. Mas é que eu quis muito falar daquele tema. E por isso, falei, então vou fazer... Falei pra Marília. Vamos fazer dois cafés dialéticos. Porque acho que é muito importante a gente falar do processo eleitoral agora. Que as eleições acontecem agora. O primeiro turno no domingo. Domingo dia 2. E hoje é quinta-feira. Se você estiver vendo esse vídeo na quinta mesmo. É um vídeo mais como um pedido de cuidado, um pedido de alerta. Mas também um vídeo de coragem. Pedir coragem também pra vocês. Que não deixem de exercer o direito. Porque voto é direito. Apesar da gente falar aqui no Brasil. Falar não pela Constituição. A presença ser obrigatória. Não necessariamente o voto. Mas a presença sendo obrigatória. Ou então depois pra justificar. Enfim. Acho que é importante que a gente vá. Porque... Faz parte... Faz parte... É um pedaço da democracia. Ainda que uma democracia liberal. Que a gente vive um processo de uma democracia representativa. Liberal. Mas ainda assim uma democracia. Mas exercer o direito ao voto. Faz parte desse processo democrático. Pra gente poder fazer as nossas escolhas. Não só... No executivo. Nos cargos executivos. Governo de Estado. E Presidente. Mas também nos legislativos. Como o Senado. Assembleia Legislativa. Que são os deputados estaduais. E os deputados federais. A Câmara dos Deputados Federal. Então acho que é importante que a gente vá. Que a gente exerça. Eu tenho visto notícias aí. De algumas empresas de ônibus. Querendo reduzir frota. Isso é lamentável. Domingo geralmente você tem redução de frota mesmo. Mas é uma data especial. Que acontece de dois em dois anos. Que é o processo eleitoral. E aí por lei. Tá sendo ilegal. Inclusive eu tô acompanhando. Não vou entrar em detalhes aqui. A redução de frota. E até mesmo a questão do... Da suspensão do passe livre. No domingo. Que é justamente pra... Pra... Bom, tem caráter extremamente político isso. A gente não vai entrar aqui. Porque eu não vou ficar falando de candidatos. Não é um café dialético pra falar de candidatos. Tá? E... Mas o principal foco desse café dialético. Realmente. De fato. É... É pedir também cuidado. Além do encorajamento. É o cuidado. É... Nesse processo. Porque a gente tem vivido ondas... São coisas muito fortes de violência. Violência política. Tá bom? É... Eu já falei aqui. Por exemplo. É... O pessoal tem... Tem comparado muitas vezes violência... A violência... Tá acontecendo política com violência no futebol. O que eu discordo. É... Violência não deveria existir nenhum. Nem outro. O futebol tem um caráter político muito forte. Isso é inegável. Historicamente... Historicamente. Você tem um caráter político muito forte do futebol. Mas política não é igual ao futebol. Porque o futebol se coloca como um entretenimento. Para a gente que é torcedor. Para a gente que é espectador. É... A política define os rumos de uma sociedade. Qual que é o modelo político que você quer. Qual que é o modelo... O modelo político não. Qual que é o modelo de governo que você quer. Qual que é o modelo econômico que você está escolhendo nas urnas. Porque você vota num projeto. Você vota num todo. Num pacote. É... E a violência injustificável em qualquer um dos casos. No caso de esporte. Hoje... Ontem teve a notícia de briga de torcida. E é uma coisa que eu não consigo ver. Isso, inclusive, eu não vou negar para vocês. Que isso me afastou muito do futebol. Essa questão. O que me afastou mesmo de futebol. Eu gosto de futebol ainda. Eu gosto mais de NBA. Aqui. O clipão. O clipão da massa. Para vocês aqui. Mas eu gosto muito de esporte como um todo. É... E eu falo assim. Eu gosto de NBA. Eu gosto de basquete. Mas é porque eu acompanho a NBA. Acompanho muito, inclusive. E... Deixei nos comentários quem que acompanha a NBA também. Vamos embora. Vocês já viram a minha preferência de time aqui, né? Mas vamos lá. É... O que a gente tem... É... Eu vi notícias. Isso me afastou muito do esporte. E isso não vai me afastar da política. Porque eu preciso... A gente tem um direito, sabe? De escolhas. A questão da liberdade de expressão. A questão da liberdade de expressão. Que tem muito sendo utilizado. Muito questionado. O conceito de liberdade de expressão. A liberdade de expressão. Ela não pega no ódio. Ela tem um limite até o ódio. Na hora que vira ódio. Não é liberdade de expressão. E aí entra a violência. A gente tem visto, por exemplo. Pessoas morrendo. Sendo espancadas por conta de política. Isso às vezes nos dá... Nos dá... O medo, por exemplo. De nos expressarmos em público. Às vezes você quer sair com uma camiseta específica. Política. Às vezes com um boné específico. Eu já saí muito, né? Assim, já na minha vida. Já tive coleção aí de apetrechos políticos. Hoje em dia tem muito pouco. Ou quase nada, na verdade. Não tem nada, na verdade. Mas a gente fica com muito medo. Se você está com muito medo. E acho que é normal. E é correto você ter medo mesmo. Porque o medo faz a gente se proteger. Vá no dia da eleição. Vote. Volte para casa. E acompanhe as notícias. Tá? Aí a dica que eu dou também. Não provoque os outros. Não... Sabe? Não... Não seja agressivo. Não xingue. E também... Uma forma da gente se proteger é não cometendo esse erro também. Tá? Então exerça. Tenha sua liberdade de expressão. Mas... Eu tenho muito medo das coisas potencialmente nas ruas. Serem... 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 Estravasar. Estravasarem, sabe? Mas ao mesmo tempo não dá para não votar nessas eleições. A gente tem que escolher os próximos quatro anos. E a gente quer também que nesses próximos quatro anos a gente tenha... Direito à voz. Certo? O que... Infelizmente nos últimos quatro anos... Na verdade nos últimos anos não se teve voz. População brasileira, trabalhadores e trabalhadoras não tiveram voz. Tivemos aí algumas reformas que tiraram a gente do... Se é que a gente já teve algum protagonismo. Acho que não. Mas que reduziram ainda mais as chances de protagonismo nosso. Enquanto a população nos interesses políticos. Tivemos reforma trabalhista que tirou direitos de trabalhadores e por aí vai. Mas eu falei que não ia falar de políticos aqui. De programas e tal. Mas exerçam o direito. E tomem cuidado. Sabe? Tomem cuidado. Mas vão. Sabe? Não deixem de ir. Lutem. Porque são os próximos quatro anos. E é uma questão de você ter direito de escolher. De lutar pelo que você quer. E até mesmo de cobrar. Nos próximos quatro anos aí. Uma política que se não foi feita da maneira que foi prometida. Você estava ali. Democracia inclusive. Ainda que liberal. Democracia é isso. Faz parte da democracia. A gente tem o direito de escolha. A gente tem o direito de errar as nossas escolhas. Por isso que eu não gosto muito desse negócio de eu avisei. Ou de... Eu não gosto muito disso. Sabe? Dessa ideia de eu avisei. Ou a culpa é só. Por mais que a gente às vezes fale e tal. As pessoas às vezes têm o direito. Eu falo nós enquanto eleitores. Enquanto cidadãos. Tá bom? Mas eu acho que eu me sinto nessa... Nessa obrigação de vir falar para vocês enquanto professor. A gente passa por diversos momentos aqui na história do Brasil. A gente estuda diversos momentos da história do Brasil. Eu falo... Por exemplo. A gente já falou de ditadura militar. Tem aula aqui sobre ditadura militar. Onde os direitos nossos foram suspensos. O direito da população foi suspensa. E aí a gente veio com uma nova constituição. A de 1988. Que define conceitos de liberdade de expressão. Pune racismo como crime inafiançável. Dá direito de voz. E a constituição cidadã. Por mais que ela ainda seja... Não seja perfeita. Ela é uma constituição democrática. Mas a gente já tem exemplos na nossa história. Onde a nossa liberdade de expressão. A nossa liberdade de viver. Da maneira que a gente quiser. Saudavelmente. Já foi suspensa. Já foi abalada. Não é isso que a gente quer. A gente quer... A gente quer ter os direitos. Nossos garantidos. E os direitos de todo mundo. Garantido. Sabe? Então. Acho que eu me sinto nessa obrigação. Já que eu já passei tantos exemplos. Tantos modelos aqui pra vocês. De história. Ao longo do tempo. Onde nós não tivemos. Nós enquanto sociedade. Enquanto civilização. Nós não tivemos direitos. Então eu me sinto nessa obrigação. De vir aqui falar pra vocês. Sabe? Vamos... Independente do que você vá votar. Não brigue. Não provoque. Nas ruas. Nas urnas. Exerça o seu direito. Soberania do povo. E... Volte pra casa. E vamos aguardar. E aí depois são outros 500. Aí a gente tem que reivindicar sempre o direito. Ou a gente tem que sempre reivindicar aqui o nosso... O protagonismo da classe trabalhadora. Mas... Com muita consciência. Com muita tranquilidade. Tá bom? Bom, acho que é isso. Eu falei um monte de coisa aqui. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando... Nossa, tá muito abstrato. Mas é um pedido de cuidado pra vocês. Coragem e cuidado. Coragem porque tem que ir. Tem que ir. Exerça o direito. Mas cuidado também. Tá bom? Visto as várias ondas de violência que a gente vem assistindo aí. Pessoas que se sentem no direito de agredir outras. Ou verbalmente. Ou fisicamente. Simplesmente por conta do posicionamento político. Eu ainda... Que bom, né? Ainda não passei por isso. Pretendo não passar. Por nenhum tipo de coisa. Mas vou dar alguns exemplos aqui. Eu já tava passeando com... Com os cachorrinhos, eu e Marília. Na Avenida Paulista. Domingo a Paulista fecha pros carros, né? Em determinado momento. Acho que das 8 às 4. Aí a gente passeia com os cachorros lá. Das 8 da manhã às 4 da tarde. Aí vem um moço com o cachorro dele. Ele não agrediu a gente. Tá pelo contrário. Tá bom, gente? Fique claro isso. E ele tava com uma camiseta política diferente do que a gente pensa. E a gente tava com alguns também. Alguns... Alguns... A gente foi panfletado, né? Colou lá os adesivos na camiseta e tal. Ele não queria que o cachorro dele cheirasse o nosso cachorrinho. O cachorro dele nitidamente queria cheirar o nosso cachorrinho. Ele ficou com cara de bravo. Ele era muito forte, todo musculosinho, assim. Só ficou olhando com cara de bravo e puxou o cachorro dele. A Marília falou assim depois. Fale assim, ó. O cachorro não escolhe política, não. O cachorro não tem culpa das nossas questões, não. Sabe? O cachorro dele queria cheirar os nossos aqui. E os nossos queriam cheirar o dele. Assim, eu não tenho nenhum problema. Se o cachorro quer cheirar o meu, independente da sua camiseta horrorosa aí... Eu não falei isso pra ele, tá? São coisas que eu tô pensando. Mas qual que é o problema? Né? Agora, a partir do momento que você tem, ele não me agrediu. Não agrediu a gente, não. Só tô dando um exemplo. Que fique bem claro. E é o direito dele também. Puxou o cachorro é dele e tal. Espero que ele cuide bem do cachorro dele. Mas... Mas... Eu acho que... Quando isso começa a se tornar, por exemplo, agressão. Não foi nesse caso. Mas você tem casos de agressão. De agressões terríveis aí. Recentemente uma moça foi espancada na cabeça. Porque entrou num bar e falou a posição política dela. Pra alguma discussão que teve. Não sei, não sei qual que é o contexto. Independente de se discutir ou não. Você tem que falar sua posição política. E essa é a questão. Eu acho que eu tinha que chegar nesse ponto. Não podia fechar o vídeo sem falar isso. Você tem que falar o seu posicionamento político. Sem temer que você seja agredido. Essa é a questão. Não é tipo assim, não fale o seu posicionamento político. Você tem que lutar. A gente tem que lutar pra falar o nosso posicionamento político. Sem temer de ser agredido. Infelizmente, a gente tá tendo exemplos de agressão. Que aí eu peço pra gente tomar cuidado. Tomar muito cuidado nessas horas. Mas a gente precisa chegar nesse ponto de falar o nosso posicionamento político. Sem ter medo da agressão. E todo mundo falar. Quem pensa diferente. Quem pensa igual. Quem pensa parecido. E por aí vai. Enfim. Tá aqui mais um café dialético pra vocês. Foi um café rápido. Mas eu queria trazer esse assunto aqui. De uma maneira muito, muito simples aqui mesmo. Mais coisas que eu tô vendo aqui. Uma questão empírica, né? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês. É de todo o coração do mundo. Ó. Mais um goleiro de café aqui. Grande beijo. Fui. Unocate. E aí. E aí